Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e hoje vamos dar início a mais um passo a passo. No meu trabalho, eu estou utilizando o barbante de número 6, com agulha de 3,5 milímetros. Estou utilizando barbantes da Crochética, e as etiquetas são da Etiquetes Personalizados. Se você quer comprar o seu barbante sem sair de casa, você pode comprar direto da fábrica pelo WhatsApp. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os contatos dos vendedores e também a promoção do mês. Lembrando que utilizando o cupom, que está aqui embaixo também na descrição do vídeo, você sempre ganha brinde. Então, não perde essa oportunidade. Quem preferir, pode comprar direto também na loja de fábrica e também utilizar o cupom. Etiquetas de acrílico ou de couro sintético da Etiquetes. Envio super rápido, preço maravilhoso e uma qualidade excelente. Então, entre em contato com o telefone 11-913-750-244. Pede seu catálogo e fique sabendo de todas as promoções da Etiquetes. Então, agora, vamos ao passo a passo. Essa é a toalha que nós vamos confeccionar durante a aula. A minha já está prontinha aqui. Já apliquei uma etiqueta. Essa é uma etiqueta em couro sintético da Etiquetes. O telefone está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Essa minha toalha pode ser feita em qualquer fio. Eu utilizei o barbante, mas vocês podem fazer em linha fina, barbante mais grosso, como vocês preferirem. Durante a aula, tem informações de como realizar a peça em qualquer medida. A minha aqui não está totalmente aberta, porque a minha mesa é pequena, tá? A minha mesa é menor do que a toalha. A toalha ficou medindo 95 centímetros, tá? No vlog, eu vou deixar mais detalhes sobre a peça. Vou deixar o peso, tudo bem certinho pra vocês. O link do vlog também está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, essa toalha é maravilhosa, pode ser feita em qualquer medida, pode ser feita com qualquer fio e é super gostosa de trabalhar. Vocês vão amar e ela fica perfeita, gente. Linda demais essa toalha. Então, assistam o vlog pra mais detalhes da peça e durante a aula, todas as informações de como fazer os aumentos. Vamos lá, agora, ao passo a passo? Eu inicio meu trabalho com o anel mágico. Faço a primeira correntinha pra formar o meu anel. Em seguida, eu vou fazer mais duas correntinhas. Fiquei com três correntinhas, altura de um ponto alto. No anel mágico, eu vou fazer o segundo ponto alto. Ainda no anel mágico, o terceiro ponto alto. E vou trabalhar até ter um total de 20 pontos altos dentro do meu anel, tá? Que eu já tenho quatro, contando com as correntinhas, vou fazer 20. Conclui os meus 20 pontos altos, eu vou puxar o fiozinho inicial, sem apertar muito, pra não repuxar, tá? Quem não consegue fazer o anel mágico, pode começar com oito correntinhas. Ó, venho na minha terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Pra próxima carreira, eu vou começar com três correntinhas, altura de um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de espaço. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Vou fazer assim por toda a volta. Então, eu estou chegando ao final da carreira, vou fazer aqui as minhas últimas cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. Vou contar aqui, uma, duas, três correntinhas e vou fechar nela, com ponto baixíssimo. Pra minha próxima carreira, eu vou começar com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto pra cada correntinha. Um, dois, três, quatro. Minha ajudante não tá me ajudando muito hoje aqui, não. Vamos soltar a filha. Trabalhei, então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, um pra cada correntinha. Venho sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Então, nessa volta, eu vou fazer um ponto pra cada ponto, um ponto pra cada correntinha. Fecho na terceira correntinha e retorno. Finalizei a minha carreira. Pra próxima carreira, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. Pode rever que a carreirinha anterior parecia um pouco embabadada. Agora, aqui, isso vai se corrigir, tá? Então, eu vou trabalhar apenas um ponto pra cada ponto que eu tenho de base. Vou dar a volta completa, fecho na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo e já retorno. Então, vejam que agora o trabalho já ficou bem esticadinho, bem certinho, tá? E pra próxima carreira, eu vou começar com uma, duas, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, o segundo. No próximo, o terceiro. E no próximo, o quarto ponto alto. Trabalhei, então, aqui um bloquinho de quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo dois pontos de base e começo um grupinho com quatro pontos altos. Um pra cada ponto, tá? Dois, três e quatro. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Pulo dois pontos e repito. Vou fazer assim por toda a minha volta e já retorno. Carreira finalizada. Pra próxima carreira, aqui no meu grupinho de quatro pontos, eu vou repetir um ponto pra cada ponto. Então, eu começo com as minhas três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E em seguida, um ponto pra cada ponto de base. Fiquei novamente com um grupinho de quatro pontos altos. Agora, pra ir pro próximo grupinho, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui no espacinho, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E vou repetir no próximo grupinho os meus quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma, duas, três correntinhas. No espacinho, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E repito no próximo grupinho. Vou fazer assim por toda a minha volta. Eu já retorno com vocês. Para a minha próxima carreira, eu vou começar com as minhas três correntinhas. E vou novamente fazer um ponto alto pra cada ponto meu de base. Permanecendo com um bloquinho de quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, ao lado do meu ponto alto e faço um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Ao lado do ponto alto, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com três pontos altos. Vou fazer três correntinhas. E vou repetir o meu bloquinho de quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Três correntinhas. Venho ao lado do ponto alto e faço um ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Ao lado do ponto alto, um ponto alto. Vou fazer assim por toda a volta. E já retorno. Prontinho, pra próxima carreira, eu começo novamente com três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto alto. Fiquei novamente com um bloquinho de quatro pontos. Uma, duas, três correntinhas. Venho ao lado do meu ponto alto e faço um ponto alto. Agora, um ponto pra cada ponto de base. Dois e três. Ao lado do ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Repito o meu bloquinho de quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Uma, duas, três correntinhas. Venho ao lado do meu bloquinho e faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Ao lado do meu ponto, um ponto. E três correntinhas. E repito o meu bloquinho. Vou fazer assim por toda a volta. Na próxima carreira, eu já vou começar aqui fazendo o meu bloquinho de quatro pontos, tá? E retorno com vocês. Então, eu finalizei a carreira que eu estava fazendo com vocês. E já comecei a próxima, já que era somente fazer a repetição aqui do bloquinho, tá? Faço novamente três correntinhas. Três correntinhas. Venho ao lado do meu ponto, ó, e vou fazer um ponto alto. Vou repetir um ponto pra cada ponto de base. Aqui o segundo, repetindo o terceiro, o quarto e o quinto. Ao lado do ponto, eu faço um ponto alto. Então, agora, eu tenho sete pontos altos. Três correntinhas. E faço novamente o meu bloquinho de quatro pontos. Então, agora, entre cada bloquinho de quatro pontos, eu tenho um grupinho com sete pontos altos, tá? E sempre separando aqui ainda por três correntinhas. Vou concluir a carreira e já retorno. Meu trabalho está dessa forma. Pra próxima carreira, eu vou começar aqui com três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto de base, eu vou trabalhar mais um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. No último ponto, eu trabalho dois pontos altos. Ficou dessa forma. Eu fiz aumento no primeiro e no último ponto, tá? E trabalhei aqui três correntinhas no meio. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas e três. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo e vou fazer um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. No próximo, o terceiro. No próximo, o quarto. E no próximo, o quinto ponto alto. Dessa forma. Três correntinhas. Uma, duas e três. Veja, eu não trabalhei o primeiro e não trabalho o último da carreira anterior. Venho aqui no meu grupinho de quatro pontos e no primeiro ponto, eu trabalho o meu aumento. Fazendo dois pontos. No próximo ponto, um ponto. Três correntinhas. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, dois pontos. Um e dois. Três correntinhas. Pulo o primeiro ponto do grupinho de sete e começo a partir do segundo, um grupinho com cinco pontos. Dois, três, quatro e cinco. É assim que eu vou fazer por toda a minha volta. Fecho na terceira correntinha e já retorno. Finalizei a minha carreira. Pra próxima carreira, eu vou fazer três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto. No ponto seguinte, um ponto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no meu espacinho, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E agora, eu faço um ponto pra cada ponto de base. Um, dois, e três. Uma, duas, três correntinhas. Pulo o primeiro ponto do grupinho de cinco e faço um grupinho com três pontos. Um, dois, e três. Uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo motivo e trabalho. No primeiro ponto, um ponto. No próximo, um ponto. No seguinte, um ponto. Três correntinhas. No espacinho, um ponto alto. Três correntinhas. Repito o meu grupinho de três pontos. Um, dois, e três. Três correntinhas. E agora, aqui, eu pulo o primeiro ponto e faço um grupinho de três pontos. Um, dois, e três. É assim que eu vou fazer por toda a minha volta. Eu já retorno. Carreira finalizada. Pra próxima carreirinha, eu começo com três correntinhas. Meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Sobre o ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, eu fiz no ponto alto, um vezinho. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Faço um ponto pra cada um dos pontos de base. Um, dois, e três. Dessa forma. Agora, eu trabalho três correntinhas. No meu grupinho, eu venho no ponto do meio e faço um ponto alto. Três correntinhas. Vou lá no próximo motivo e trabalho um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo. Um ponto no terceiro ponto. Quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Sobre o ponto sozinho, um vezinho. Um ponto alto. Quatro, duas correntinhas e mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E repito aqui um ponto pra cada um dos meus três pontos. Um, dois e três. Três correntinhas. No ponto do meio, um ponto alto. E assim que eu vou trabalhar toda a minha volta. Eu já retorno. Carreira finalizada. Pra próxima carreirinha. Eu vou começar novamente fazendo aqui o meu bloquinho de três pontos. Então, eu começo com três correntinhas. Um ponto alto no próximo. Um ponto alto no próximo ponto. Agora, eu trabalho uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E dentro do vezinho, eu vou fazer um novo vezinho. Um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. No meu grupinho de três pontos, eu repito um ponto pra cada. Um, dois e três. Agora, eu vou direto lá pro próximo motivo. Com cinco correntinhas. Duas, três, quatro e cinco. Vejam, venho direto no próximo motivo. E trabalho os meus três pontos altos. Eu vou fazer o motivo igual eu acabei de mostrar pra vocês. Então, três pontos altos. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho dentro do vezinho, um novo vezinho. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E repito os meus três pontos. Um, dois e três. Cinco correntinhas e vou pro próximo motivo. E vai ficando assim. Vou dar a volta e já retorno. Carreira finalizada. Vamos pra mais uma carreirinha. Então, nessa nova carreirinha, eu vou começar novamente aqui com o meu bloquinho de três pontos altos. Então, eu começo com as minhas três correntinhas e faço um ponto pra cada ponto. Dois e três. Novamente, cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. No primeiro ponto do meu vezinho, eu vou trabalhar três pontos. Um, dois e três. Trabalho uma correntinha dentro do vezinho, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto do meu vezinho, eu vou repetir três pontos altos. Um, dois e três. Está ficando dessa forma. Agora, eu trabalho aqui novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho sobre os três pontos e repito três pontos. Um, dois e três. Para ir para o próximo motivo, eu vou fazer agora aqui, quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Venho no próximo motivo e trabalho como eu acabei de fazer. Um, dois, três pontos altos. Cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. Sobre o primeiro ponto do vezinho, três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. No espacinho, um ponto alto. Uma correntinha. Sobre o ponto alto, três pontos altos. Dois e três. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. E repito aqui, um ponto para cada ponto de base. Um, dois e três. Vou fazer assim por toda a volta. Fecho na terceira correntinha e já retorno com vocês. Finalizei a minha carreira. Agora, para a próxima carreira. Eu vou caminhar com pontos baixíssimos até esse meu primeiro ponto alto aqui. Então, eu faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Um ponto baixíssimo no ponto seguinte. E sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada correntinha que eu tenho da carreira anterior, tá? Um ponto baixíssimo. Aqui, mais um ponto baixíssimo. E um ponto baixíssimo. Quando eu chego aqui no meu ponto alto, eu faço um ponto baixo e duas correntinhas. Fiquei com a altura de um ponto alto. No mesmo ponto, um ponto alto. No ponto seguinte, dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto. Fiquei, então, com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse meu ponto que está sozinho, eu trabalho um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Fiz aqui, um vezinho. Duas correntinhas. No meu próximo ponto, um ponto. No ponto seguinte, dois pontos. No próximo ponto, dois pontos. Um e dois. Então, aqui eu fiquei com cinco pontos, duas correntinhas, um vezinho, duas correntinhas e cinco pontos altos. Ficou dessa forma o meu motivo. Agora, eu trabalho cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. E laço. Pulo esse espacinho, pulo os meus três pontos. Venho aqui, ó. E vou trabalhar quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Laço. Pulo o meu grupinho de três pontos, pulo o meu espacinho. Venho direto aqui, onde eu tenho o meu motivo. E vou repetir como eu já fiz com vocês. Dois pontos no primeiro ponto. Dois pontos no segundo ponto. Um ponto no terceiro. Tenho os meus cinco pontos, faço duas correntinhas. Sobre o ponto sozinho, um vezinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto. No seguinte, dois pontos. No próximo, dois pontos. Cinco correntinhas. Pulo esse espaço, pulo os pontinhos. E aqui, eu trabalho quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Vou fazer assim por toda a minha volta. Finalizei a minha carreira. Agora, pra próxima carreira. Eu vou começar aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui, pra cada um dos meus pontos altos, eu vou trabalhar um novo ponto alto. Então, eu vou permanecer aqui com cinco pontos altos. Já tenho quatro. E agora, o quinto ponto alto. Faço duas correntinhas. Dentro do vezinho, eu vou repetir um vezinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Dessa forma. Agora, eu repito duas correntinhas. E vou aqui fazer um ponto pra cada ponto dos cinco que eu tenho aqui na carreira anterior. Um, dois, três, quatro e cinco. Ficou dessa forma. Faço duas correntinhas. Uma e duas. Pulo duas correntinhas de base e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo as últimas duas correntinhas e no primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. No último ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo duas correntinhas de base e na terceira, um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui, eu vou repetir o motivo como eu já fiz com vocês. Faço cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas. Vezinho dentro de vezinho. Um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas e repito os meus cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas. Pulo duas correntinhas e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo duas correntinhas e faço um ponto alto. Vou fazer assim por toda a minha volta. Eu já retorno. Carreira finalizada. Vamos pra próxima carreirinha. Eu começo aqui com uma, duas, três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. Eu trabalhei aqui um ponto alto pra cada ponto de base sobre os três primeiros pontos. Faço duas correntinhas. Venho no primeiro ponto do meu Vzinho e aqui eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois e três. Faço duas correntinhas. Um ponto alto dentro do Vzinho. Duas correntinhas. No próximo ponto do Vzinho, três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Uma e duas. Pulo os dois primeiros pontos do meu bloquinho e faço um grupinho com três pontos altos. Dois e três. Viram? Um pra cada ponto de base. Ficou dessa forma o meu motivo. É assim que todos vão ficar. E entre cada motivo, ó, viram? Eu vou trabalhar sempre ponto sobre ponto, espaço sobre espaço. Então, eu fiz duas correntinhas, ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas, ó, viram? Eu vou fazendo ponto alto sobre ponto alto, sempre separando por duas correntinhas. E quando eu chego no meu motivo, eu vou repetir como eu acabei de fazer aqui com vocês, tá? Então, eu não vou fazer novamente, é só vocês fazerem olhando ou voltar um pouquinho o vídeo, porque é bem facinho. Vou dar a volta completa e já retorno. Finalizei a carreira. Eu vou fazer mais algumas carreiras com vocês, mas vocês vão começar a perceber que as carreiras serão sempre iguais, tá? Não sempre se tornando de repetição, formando sempre o mesmo desenho. Mas eu vou fazer algumas com vocês, pra que vocês peguem prática aqui nessa repetição. Depois, vocês vão conseguir fazer sozinhos, até atingir a peça no tamanho que vocês quiserem, tá? Então, agora aqui, pra próxima carreira, eu vou vir com ponto baixíssimo no meu próximo ponto alto. E em seguida, eu vou fazer três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, tá? Agora, eu faço duas correntinhas de espaço. Laço, venho aqui, ó, nos pontos que ficaram sobre o Vzinho, e vou fazer no primeiro ponto, dois pontos. No próximo, dois pontos. E no último, um ponto. Então, eu fiquei com cinco pontos. Duas correntinhas. No próximo, eu repito, dois pontos. Ficou dessa forma. Faço duas correntinhas. No grupinho de três pontos, eu pulo o primeiro ponto, e venho sobre o próximo, e faço um ponto alto. Então, meu motivo ficou assim. Pra ir pro próximo motivo, eu vou sempre fazendo agora, ponto sobre ponto, espaço sobre espaço. Então, eu fiz o ponto alto. Eu fiz o ponto alto, duas correntinhas. Venho aqui, ó, no ponto alto, sozinho, um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Então, eu pulo o primeiro ponto alto, então, eu pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, sobre os três pontos que estão em cima do Vzinho, e vou fazer como eu já mostrei pra vocês, tá? Então, aqui, dois pontos. No próximo, dois pontos. No próximo, um ponto. Somente isso. Vou fazer igual eu fiz o primeiro motivo aqui com vocês. Eu vou dar a volta completa e já retorno. Aqui, eu acho que vocês já começam a perceber bem que nós estamos repetindo o desenho, ó. Esse mesmo desenho, né, esse mesmo motivo, nós estamos repetindo aqui. E vai ser sempre assim, tá? Por isso que vai ficando muito fácil de vocês trabalharem essa toalha em qualquer medida. Então, eu vou começar aqui, ó, com três correntinhas, que é o primeiro ponto. Duas de espaço. Agora, vejam aqui, ó, quando eu fiz o cinco, depois eu repeti o cinco. E é o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou repetir o cinco. Eu já vou mostrando pra vocês, pra vocês irem olhando na outra carreira e podendo fazer igual, pra que vocês possam fazer sozinhos, tá? Não vão mais precisar da videoaula, porque vocês já fizeram antes. Então, ó, agora eu repeti aqui o cinco. Faço duas correntinhas e Vzinho dentro de Vzinho. Duas correntinhas, Vzinho dentro de Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. Repito os cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Duas correntinhas. E agora, pra chegar no próximo motivo, eu vou fazendo ponto sobre ponto e espaço sobre espaço, tá? Somente isso. Vou dar a volta completa e já retorno. Então, eu fiz a repetição dessa carreira. Eu fiz aqui, tá? Ó, tá igualzinha. Essa, eu fiz essa. Agora, eu vou fazer essa aqui, ó. Onde eu começo com os três pontinhos altos. Então, eu primeiro vou fazer aqui as três correntinhas, né? Que é o meu primeiro ponto alto e duas de espaço. Vou vir no meu motivo. Então, aqui, ó, eu começo com um ponto pra cada ponto nos três primeiros. É o que eu vou fazer aqui, ó. Um, dois e três. Fiz os três pontos, faço duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho no ponto do meu Vzinho e faço três pontos altos. Um, dois e três. Faço duas correntinhas, um ponto alto dentro do Vzinho. Duas correntinhas e repito os três pontos. Então, duas correntinhas, ponto alto dentro do Vzinho. Duas correntinhas, repito três pontos aqui no ponto do V. Um, dois e três. Duas correntinhas. Pulo dois pontos aqui dos cinco e vou fazer três pontos. Então, é só eu ir olhando a carreira, tá? Eu vou olhando a carreira lá atrás. Estou olhando essa carreira aqui e vou repetindo aqui. E agora, eu faço até chegar no próximo motivo. Ponto sobre ponto e espaço sobre espaço. A próxima carreira eu ainda vou fazer com vocês e depois nós vamos trabalhar sozinhos, tá? Vocês vão fazendo a repetição aí. Eu vou fazendo a minha repetição aqui até atingir a medida que eu quero pra minha peça. Finalizei a carreira. Essa é a última carreira que eu vou fazer com vocês, tá? Porque é a última carreira do desenho, tá? Então, eu vou repetir essa carreira aqui agora, tá? E depois é só vocês irem fazendo sempre a mesma repetição por quantas carreiras vocês quiserem, tá bom? Então, eu vou aqui começar com as minhas três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Então, eu vou repetir essa carreirinha aqui. Vejam que eu faço um ponto no pontinho do meio. Então, eu venho aqui, ó, no pontinho do meio e faço um ponto alto. Depois desse meu pontinho, eu vou vir aqui, ó, nos três pontos e vou fazer cinco pontos. Dois, dois e um. Duas correntinhas, o Vzinho. Duas correntinhas e repito cinco. Então, vamos lá. Duas correntinhas e aqui eu vou fazer cinco pontos altos. Dois no primeiro. Dois no segundo. Um e dois. E um no terceiro. Duas correntinhas, o Vzinho. Duas correntinhas, sobre o ponto sozinho, o V. Ponto alto, duas correntinhas e o ponto alto. Duas correntinhas. Agora, aqui eu repito cinco pontos. Um no primeiro. E nos próximos dois, eu faço o aumento. Fazendo dois pontos para cada. Fiz os meus cinco pontos. Duas correntinhas. No grupinho. No grupinho de três pontos, eu faço um ponto no ponto do meio. Pronto. Viram que eu fiz igualzinho aqui, tá? Agora, eu vou fazendo sempre ponto sobre ponto, espaço sobre espaço, até chegar no próximo motivo. Onde eu vou trabalhar igual. E, gente, eu vou fazendo somente isso e construindo os meus desenhos. Vou continuar aqui até obter o tamanho desejado para a minha peça. Então, eu segui trabalhando. Eu não fiz uma toalha tão grande aqui, tá? Porque eu não preciso de uma peça muito grande nesse momento, tá bem? Então, eu trabalhei somente mais um desenho, depois que eu parei de fazer com vocês. Então, veja, eu tenho um, dois, três desenhos. Porém, eu poderia fazer quantos eu quisesse. Sempre fazendo exatamente igual. Reparem que eu parei aonde eu vou terminar um desenho. Ó. Aqui na próxima carreira, é aquela carreira onde eu faço um ponto alto. Pra finalizar. Então, é aqui que eu parei a peça. Porque agora, aonde eu finalizo, aqui a minha folhinha, ó. Fazendo um ponto aqui no meio, como eu fiz aqui. É onde eu vou fazer já o acabamento da minha peça. Então, vocês continuem fazendo, né? Atingiram já a medida que vocês querem. E agora, nós vamos ao acabamento. Aqui, eu finalizei, né? Com ponto baixíssimo. Eu vou fazer um ponto baixíssimo na próxima correntinha. E na próxima, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho dentro aqui, ó. Do meu próximo espacinho. E faço um ponto baixo. Então, eu fiz aqui uma argolinha, ó. Uma alcinha, né? De três correntinhas. Faço agora, duas correntinhas. Laço. Venho no ponto do meio. E faço um ponto alto. Aquele ponto que finaliza, então, a minha folhinha. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Nos meus pontos aqui do meio. Eu faço uma correntinha e laço. Venho no meu primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Se você sentir aqui que seu trabalho repuxou com apenas uma correntinha, faça duas, tá? Faço duas correntinhas e fecho formando um ponto picô. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas e faço um ponto picô. No próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas e faço um ponto picô. Agora, aqui no meu ponto sozinho, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto picô. Mais um ponto alto com duas correntinhas que eu faço um picô. Agora, eu venho pro próximo ponto e trabalho um ponto alto, duas correntinhas e um ponto picô. No próximo ponto, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto picô. No próximo ponto, um ponto alto. Ficou dessa forma. Faço uma correntinha, venho no ponto do meio e faço um ponto alto. Se repuxou, faça duas correntinhas aqui, tá? Pra vir pra esse pontinho do meio. Agora, eu faço duas correntinhas, venho no meu primeiro espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, ponto baixo no próximo espaço. E eu vou trabalhando, ó, sempre fazendo essas alcinhas de três correntinhas e um ponto baixo no próximo espacinho. Eu vou trabalhando, vou mostrando aqui pra vocês já, só um minutinho, pra mostrar por mais um motivo, pra vocês não terem dúvidas aqui na finalização do nosso trabalho. Então, ó, trabalhei em todas as minhas alcinhas, tá? Vocês façam isso, indiferente do tamanho da peça de vocês. Ah, eu tô fazendo três alcinhas e senti que embabadou. Então, é, três alcinhas não, desculpa, três correntinhas. Então, faça apenas duas correntinhas, tá? O meu com três fica bem certinho. Então, eu trabalhei em todas aqui as minhas alcinhas. Agora, eu faço duas correntinhas, venho pro ponto do meio com um ponto alto. Faço uma correntinha, que vocês podem fazer duas, se repuxar, ponto alto e o picô. Eu trabalho o picô sempre de duas correntinhas, tá? Ó, no próximo ponto, um ponto alto e o picô. Opa, eu pulei um ponto aqui, gente. Importante prestar sempre atenção, ó, pra não ficar errado, né? Então, me desculpem, eu tinha pulado um ponto, ó. No segundo, um ponto alto e o picô. No terceiro, um ponto alto e o picô. No ponto que está sozinho, eu vou trabalhar um ponto alto e o picô. E mais um ponto alto e o picô. Vou lá pro meu próximo ponto alto. O único onde eu tenho aumento é aqui nesse ponto sozinho, tá? Nos demais é sempre um ponto. Ó, o picô, o ponto alto e o picô. E no último ponto, eu não faço ponto alto, não faço picô, eu faço só o ponto alto. Faço uma correntinha, vou pro pontinho do meio. Duas correntinhas e vou pra minha, pro meu espacinho. É assim que vai ficar toda a minha peça. Vou concluir, a minha toalha vai estar pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!